E aí, então, meus amores, essa daí é a atividade do dia seguinte, dando continuidade às páginas 4 e 5, ok? Então, vou ler aqui o enunciado para vocês. O que os três textos apresentam? Aí tem aí dois quadradinhos, tá? Primeiro, informações sobre animais. Segundo, o significado do nome dos animais. E aí tem o numeral 14. Se você e seus colegas quisessem pesquisar mais sobre esses animais, onde procurariam informações? Aí tem na internet, em sites especializados, em enciclopédias disponível na escola. Numeral 15. Preencha as lacunas do texto com palavras a seguir. Matas, pelos e manchas. Aí tem um pequeno textinho que vocês vão acrescentar essas três palavrinhas, ok? A onça é um animal de amarelado com pretas, vive nas e se alimenta de antas, peixes e outros animais. Aí vocês vão acrescentar essas palavrinhas que estão no quadro acima. Numeral 16. Copie o texto da atividade anterior com letra cursiva. Então, vocês vão copiar esse textinho aí acima, em letrinha cursiva, nesse espaço abaixo, ok? Aí vem aí para essa página, ao lado, que é o numeral 17. Faça um desenho com as informações do texto, nesse espaço aí, tá? Numeral 18. Encontre e circule a palavra intrusa em cada lista. Depois escreva mais duas palavras em cada lista. Então, vocês vão circular as palavras que estão intrusas e vão escrever aí abaixo, ok? E vão escrever mais outras palavras também aí abaixo, que não tem nada a ver com esse daí, ok? Meus amores, essa é a atividade do dia seguinte no livrinho de vocês, o livrinho Vitão, ok? Vou colocar as páginas, tá bom? Beijo, meus amores!